Olá, hoje vou convidar-vos a fazerem uma viagem nas asas do morcego bibliotecado. Foi escrito por Carmen Zita Ferreira e ilustrado por Paulo Galindro. Esta história passa-se no Parque Natural da Serra de Áries e de Candeeiros, onde vivem três grandes famílias de morcegos. Os morcegos manudos, os morcegos de ferradura grande e os morcegos de franja. Nelas destaca-se um ilustre morcego de ferradura, não porque ele era sábio ou porque era chefe, mas era ele quem ensinava todos os morcegos pequeninos, mais do que as suas próprias mães. Era ele quem ensinava a usar a sonar e a descobrirem os obstáculos, os animais que iriam caçar, as plantas. Era ele que os ensinava a farejar, era ele que os ensinava a distinguirem as plantas boas, para comer, enfim, uma série de coisas. Mas também era o ferradura quem lhes contava histórias fantásticas, tal qual como esta que os ensinou, que na China os morcegos são vistos como um símbolo de sorte, de riqueza, de saúde, de vida longa e de tranquilidade. Um dia, um dos morcegos, que se destacava por ser muito curioso e por estar sempre de dedo no ar a fazer perguntas, o Franginha perguntou ao morcego de ferradura como é que ele sabia tantas histórias. Bem, o morcego de ferradura disse que, ora, isto é uma história muito longa, cheia de capítulos e de peripécias. Conta, conta! Disseram todos os outros morceguinhos em couro com o Franginhas. E o ferradura não teve outro remédio se não contar o porquê. Começou por dizer que há muitos anos vivia num palácio, numa biblioteca e que a sua família, de há mais de 200 anos, eram todos eles morcegos bibliotecaros. Oh, fizeram-nos morcegos, morcegos bibliotecaros. E então as pessoas não têm medo que os morcegos trajam os livros. Foi quando o ferradura disse que, não, nós comemos traças e as traças que ratam os livros. Nós ajudamos a preservar os livros. Ah, que interessante! E foi assim que descobriram que o ferradura sabia tanta coisa por causa de ter vivido numa biblioteca. A partir daquele dia, o morcego de ferradura não conseguiu pensar noutra coisa senão é livros. E como estava a chegar à sua idade adulta, pois ele já comia cerca de 500 mosquitos numa noite, pensou, vou-me aventurar por esses ares fora e vou viajar até à biblioteca, até àquele palácio. Ficou a saber onde era a biblioteca e onde era o palácio. E a partir daí, desenhou, desenhou, desenhou um pleno. E não contou a ninguém. Ficou com o pleno só para ele. Até que um dia, chamou para conversar com o seu amigo Anudo. E foi-lhe dizendo, sabes, eu tenho um pleno, um pleno de secreto. Eu vou voar até a sul, até à biblioteca onde vivia o ferradura e vou-me tornar num morcego bibliotecário. O seu amigo, o Anudo, ficou muito admirado e perguntou-lhe, mas tu não tens medo de voar por aí sozinha e assim? Ah, medo, medo tenho. Pode sempre acontecer qualquer coisa. Mas vou experimentar e já tenho tudo planeado. Então, quando se aproximou da data que ele previa que iria viajar, chamou todos os outros morcegos e anunciou-lhe-te. A sua mãe ficou um pouquinho abocantada e disse-lhe, tem cuidado, Franjinhas. E o Franjinhas respondeu, tu me preocupas, irei ter muito cuidado e irei usar tudo aquilo que tu me assinaste e que o professor Ferradura também me assinou. Mal o Franjinhas saiu de dentro da gruta. Foi avistado pelo falcão que voou atrás dele. Franjinhas, cheio de medo, lembrou-se de um espão de rijo que ele e o Anudo conseguiu brincar quando andavam a fugir dos outros morcegos e ficou alento, enfiado, muito quento, sem se mexer durante um bom bocado, até que o falcão se foi embora. Então, Franjinhas continuou a sua viagem até sul, voou, 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 até avistar a cidade, voou, voou, voou mais um pouco, até avistar o palácio que tinha sido escrito pela Ferradura. E voou, voou e entrou por aquele local secreto. E foi dado a uma enorme biblioteca, cheia de estentes de madeira, coberto de livros, enormes livros. E nesta sala estavam muitas taças a voar. Franjinhas começou por comer algumas e, de repente, sonaram-nos outros morcegos nos metagas, deu-lhes a alerta e voaram até ao pé do Franjinhas, perguntando-lhe quem era ele. E ele disse que morava com o morcego de ferradura e que tinha chegado até ali com o mapa que o morcego de ferradura lhe tinha dado. Abraçaram os outros morcegos, abraçaram o Franjinhas e disseram que ele ia ficar à experiência. Então, Franjinhas começou logo por se exibir, começou logo por começar a comer traças e, em poucas horas, devorou trezentas traças. Oh, estava de barriga cheia e estava tão feliz. Franjinhas, voou por aquele caminho que ia dar lá fora. Voou, voou e foi ter ao pobre, foi ter às flores. Que bom que era estar naquele sítio. Franjinha estava tão contente, tão contente. E pensou, não há nada melhor como voar atrás dos nossos sonhos.